Vai passar a bandeira verde lá ao fundo, passa a bandeira verde, vem a luz vermelha, pintou a vermelha, aí vão eles, pinta a verde, Senna larga bem, Prost vai brigando, Senna vai tomando a ponta, vamos Berger, Berger assume a segunda posição, brigando com o Prost, Senna é o primeiro, Berger é o segundo, Prost é o terceiro e Mansell, o quarto, as duas Baclares largam a frente, pulando ali pelo meio, a Lesia em quarto, na quinta posição, Mansell, Aí a turma do Errosco, cuidado para a primeira variante, Senna é o primeiro, segundo Berger, terceiro Prost, pressão total de Jean Lesia em cima dele, Mansell é o quinto, olha o Lesia, busca de um lado, busca do outro, o Prost não é louco, tem tudo a perder, a Lesia não tem nada a perder, a Lesia é o terceiro, a Lesia, a grande revelação, ele está com um pé na Ferrari, o outro na Willian, Ele quer o pé na Ferrari, e por isso foi para cima de Prost na primeira volta, Senna é o primeiro, Berger é o segundo, a Lesia é o terceiro, Prost cai para quarto, Mansell é o quinto, você é o sexto, Mansell é o sétimo, São os sete primeiros, na primeira volta, na primeira posição, encolhe como fiel escuder o Berger, o Lesia vai para cima do Berger, e vão andando uma barbaridade, os pneus ainda frios, os tanques cheios, o carro tem um chassi fantástico, Piquet na nona posição, olha a batida feia, no exato instante que eu olhava para ver Piquet e Gujão-Minh passando, vai saindo o Warwick, sai meio sonso, é claro, o carro capotou, a loto de Derek Warwick, bandeira vermelha, fica atravessado no meio da reta, o carro de Warwick, uma batida fortíssima, então apreta aí o Warwick, sorrindo, sorriso aberto, feliz da vida, vai poder largar de novo, os motores vão roncar mais alto, vamos para a segunda largada, passa a bandeira verde, vem luz vermelha, pintou a vermelha, vamos para a verde, vamos para a verde, demora, pinta a verde, cena, agora não larga tão bem, Prost larga melhor, Berger vai para cima dele, vai para cima dele, cena em primeiro e Berger, repete o trabalho para ocupar a segunda posição, eles têm combinado isso com muito cuidado, cena em primeiro, Berger em segundo, Prost, caiu para a terceira, todos os cuidados, contortando ali, a primeira Chiquen, ele em primeiro, Berger em segundo, Prost, terceiro, e olha o Alessi de novo, lá vai ele, pega o VAR com a camisa do Prost, vai tentar repetir, busca de um lado, de outro, vem por dentro, o Prost já disse duas vezes, não, lá vai o Alessi, para constar outra vez, na terceira posição, mas está nitidamente, rendendo mais o carro da Alessi na curva, ele mergulhou no furbão, e já pegou o VAR, dentro do furbão, e já pegou a direção, já passa, já abre, e já vai daqui a pouco ameaçar o Berger, portanto, o Senna em primeiro, Berger em segundo, o Alessi em terceiro, Berger que se aproxima de Senna, Monsen vai para cima do Prost, Monsen vai para cima do Prost, o Alessi em terceiro, 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 a posição, são os quatro primeiros, o Berger, outra vez, muda um pouco, a trajetória, vem por dentro, Senna fica na deles, na parabólica, aí, já fazendo a tomada para o mergulho, na parabólica, o Berger se aproximou mais, nesta volta, o Senna em primeiro, o Berger em segundo, o Prost, e o terceiro, ele vem para completar, Dez voltas do grande prêmio de Moussa, no total de 53. Aí Sene Berger, fazendo a primeira variante. Prost, carro no chão, mergulhando ali em cima dos dois. Dez voltas completadas para fechar a temporada de 1990. Aí outra vez de carona do McLaren de Berger. E outra vez eles vêm para a parabólica. Sene foi por dentro, veio aqui fora, buscou a tomada, mergulha só na McLaren. Vai parando a Lamborghini ali. Olha ali o problema no pneu. Sene completa mais uma volta, 11 voltas completadas. Estou falando, olha, Sene, 28,7. Berger, 29,1. Mato décimo, pior. Prost, 28,8. Dessa vez o Sene devolveu aquele décimo que o Prost tirou na volta anterior. Quero o Prost saber onde ele é que é isso. Aí seria a mesma coisa que trocar uma de 20 por 2,10 e ele não ia levar vantagem nenhuma. Sene vem para completar mais uma volta, entra pela volta de número 14. Traz com ele Berger, logo atrás, Prost são os três primeiros colocados. 28,7 de Sene. 28,7 de Berger. 28,6. No Prost, o Prost definitivamente vai para cima do Berger. E o Prost já reclamou muito do Berger, disse que no grande prêmio. Da Bélgica, o Berger não deixou ele passar. É, vale a pena só uma observação, daqui a pouco, porque agora o Prost passou para cima do Berger. Porque tem modificações no campeonato mundial de Fórmula 1 já a partir de 1991. E se o Prost reclamou do Alboreto na Bélgica, aí foi uma reclamação completamente justa. Pode, evidente, eu não acredito que isso tenha decidido a corrida da Bélgica. Só que quando o Alboreto ficou à frente dele, ele estava seis segundos atrás do Senna e acabou ficando três, 14 segundos no final, quando ele conseguiu passar o Alboreto. De qualquer forma, essas reclamações são justas e é bom que sejam feitas. Mas é bom que a FISA tome esse tipo de atitude para que o campeonato não seja decidido pela atitude de um piloto que, às vezes, está em vigésimo terceiro lugar. E aí vai o Prost por falar dele. Vai para cima do Berger. Pega o vácuo, só que o Berger vai lá fora. Dá a linha de dentro para o Prost, se quiser, arriscar, venha por dentro para tentar contornar a parabólica. Portanto, o Senna é o primeiro Berger que tem a sua posição muito ameaçada. Por Prost que é o terceiro colocado, aí vem eles. Com isso, o Senna vai fugindo mais à frente, vai abrindo um pouco mais de vantagem. É claro, o Prost tinha toda a razão na reclamação. O Alboreto realmente agiu de forma irregular, como o Alhoja agiu com o Berger ou com o próprio Senna. Ele dizia apenas que a reclamação do Prost vale, vale mesmo. Com todos os malos não acontece nada. Eles estão na décima nona volta. A prova, repito, é muito rápida. Normalmente menos de uma hora e vinte minutos. A prova de mil novecentos e oitenta e nove. Teve uma hora e dezenove minutos, vinte e sete segundos. Mais quinhentos e cinquenta milésios. Consegui a precisão. Décima nona volta. Senna vem para completar a décima nona volta. Aí o tráfego. Aí é que é o problema. Aí que as coisas começam a se definir. E o Prost vai para fazer outra passagem em cima do Berger. De forma muito fácil. De forma muito fácil. Dá a impressão que o Berger ficou para trás. O Prost veio e passou. E o Berger ficou para trás. E o Senna estava ali todo enroscado para fugir do tráfego. O Danato bota os carros andando de macharrete. Agora sim, mas eles andando na direção certa para frente. Na saída. Deve ter errado o Marshall. Deve ter errado o Marshall Berger. Fica claro ali que na primeira de Lesbo, ele deve ter errado o Marshall. Na mudança que se faz da primeira para a segunda de Lesbo, que é um ponto crítico, o Berger deve ter engasgado uma marcha. Foi por isso que o Prost passou. O que ele faz nesse momento enquanto o Senna está na variante? 26.7 para a Exo Senna. 27.2 para o Prost. É a resposta do Senna. Com o Berger 26.9, o Senna passa, faz uma volta maravilhosa em 26.66. E o record do Senna 26.79. Então ele estabelece um novo recorde. Se pegar uma linha dessa récord, não perde tempo nenhum. Não perde tempo nenhum. Então ele abre para fazer a parabola e que não perdeu tempo nenhum o Prost. Acabou sendo muito importante para o Prost. Senna Prost perde, ele mancha o animação dos quatro primeiros colocados e a posição deles na pista. Senna completou 39 voltas. 1.26.6 o tempo de Senna. 1.26.7 o tempo de Prost. Exatamente aí que eu dizia que o Prost não perdeu tempo para ultrapassar o danino e que deu a sorte de pegar na reta. Berger não desiste da perseguição 26.9. O tempo de Berger na terceira colocação. Eles agem no final da reta, em cima do Estator da Kajima. O Luiz perdeu um pouco de tempo em relação ao Prost. Vamos ver quando o Prost chegava na Kajima. Por duas vezes o Senna teve mais trabalho para fazer a ultrapassagem. Senna 27.1 e Prost 26.4. Claro. Volta mais rápida. 22. Restando 11 voltas para o final. 27.3 na volta de Senna. A diferença era 6.1. Prost 26.3 é novo recorde de Prost. A diferença cai para 5.1. Vamos ver como é que o Senna responde. Ele já passa mais um. Deixa três carros de filho o Prost. Dá toda a pista de que o Prost tem o carro mais no chão. Vai para a ultrapassagem, em cima do Dalmar. Tem toda a chance de fazer na reta dos blocos. E para completar as 46 voltas, vai ir com Senna. A gente ainda vai ter traço mais na sua frente. O mesmo acontecendo com o Prost. Completa a volta para fazer a ultrapassagem, neste exato instante. Antes da variante. Restando 7 voltas agora. 1.26.254. Agora sim a confirmação de um novo recorde. Vai ir com Senna 1.26.254. O Prost responde ali com 1.26.521. O Berger com 1.26.650. Aí tem que tomar cuidado. Pode entrar demais na turbulência. Na curva, na parabólica. Mas também não pode entrar longe. Porque tem que tentar fazer a ultrapassagem da reta. Usar a força do motor. Ele vai, mergulha, escolhe o caminho. Vai para a friada com cuidado. Faz a primeira ultrapassagem. E aí perde um pouco de tempo atrás do alboreto. Vai ter que sair acelerando da variante para o curvão. O Prost, por enquanto, não perdeu tempo. Quer dizer que a diferença vai cair. Mas depois o Prost tem que pegar a engrenca toda. Senna na curva. Esprimindo por ali. Faz a ultrapassagem. Deu certinho para o Senna. Certinho. O trajeto certo. Exato. Mas não perder tempo com nenhuma das duas. Ele se retirou. Estava para terminar a corrida. Faltavam duas voltas. Ele era o primeiro colocado. E quando o motor estourou. Quer dizer, essa maldição de Monza. Que Senna tenta vencer agora, finalmente. E ele entra pela última volta. E vai com ele a sua torcida aí no Brasil. Eu estava aguardando isso para falar. Só depois da bandeirada. Última volta para Ayrton Senna. Isso porque em 87. Realmente ele na última volta. Ali é o Berger. Na última volta estava em primeiro. Bateu com o churro certo. Não, em 88. Em 87. Três, duas voltas no final. Ele escapou na parabólica. Estava em primeiro. Em 88. Perto do final. Quebrou o motor. Estava em primeiro. E vem na última volta. Em 1990. Aí vem Ayrton Senna. Nos últimos 5 quilômetros. E 800 metros. No circuito de Monza. Tem carro atravessado na pista. É o carro de Alvoreto. Aí vem Senna. Ele vem para a variante Ascari. Aí vem Ayrton Senna. Já tem que começar trazendo a ponta dos dedos Senna. Pode ser o título mundial, inclusive, de 1990. Ele vai abrir 16 pontos em cima de Prost. Requestando o passo de prova. Aí vem Senna. Vem descendo a reta. Vem se encaminhando para a parabólica. Vem voando baixo. Prost ali atrás. Aí vem Senna. Para a última volta. O diretor de prova. A quarta. Depois de 3 anos liderando. E tendo problemas nas duas últimas voltas. Aí vem Senna. Para vencer. Acaba a maldição de Monza. Aí vem Senna. Na ponta dos dedos. Brasil. Aí vem Senna. Aí vem Senna do Brasil. E ponta a ponta vence o grande prêmio da Itália. E ponta a ponta. Finalmente Senna vence em Monza. Em cima da Ferrari. Em cima de Prost. Na casa da Ferrari vence Senna. A Ayrton Senna no Brasil de ponta a ponta. Abre mais três pontos em cima de Prost. Abre duas vitórias em cima de Prost. Agora são seis vitórias contra quatro. Isso pode ser importante na decisão do campeonato. Aqui nesse santuário da Fórmula 1, ele é aplauditíssimo pelo torcedor mais fanático que existe no automobilismo, que é exatamente o ferrarista, que é o italiano que mais que torcer por um piloto italiano, ele é um torcedor da Ferrari, a Ferrari que chegou em segundo com o Prost. Mas mais do que ninguém sabe admirar o talento, sabe reconhecer a capacidade, sabe aplaudir aquele que faz o automobilismo este esporte de emoções tão fortes. E aplaudiu Senna e escuta agora o hino nacional brasileiro.